Eu Eu Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidida eu disse nunca mais Mas Novamente estúpido provei Desse doce amargo quando eu sei Cada volta sua que me faz Vi Todo meu orgulho em sua mão Deslizar, se espativar no chão E o meu amor tratado assim Mas Basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Mais uma vez Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez E mais uma vez Falei que sim Mas Já Já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Eu Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se Você Você Me perguntar Se ainda é seu Todo meu amor Eu sei que Eu Certamente Te vou Dizer que sim Mas Já Depois De tanta Solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Amém